A reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência designa o deputado Ulisses Gomes, relator da visita à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, ocorrida em 12 de nove de 2019, no município de Goiânia. Passamos à segunda fase da ordem do dia, e compreendo discussão e votação de proposições dispensas apreciação do plenário. Tem algum requerimento? Isso, eu lê aqui, põe votação só e votação direita. Requerimento 2.900-2019, em turno único, requer ser encaminhado ao governador do Estado e à CEMIG, pedido de providência para a instalação de micro-usinas fotovoltaicas em prédios públicos no Estado. De autoria da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Em votação e requerimento. Senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 2.901-2019, em turno único, requer ser encaminhado ao Ministério de Minas e Energia, pedido de providência para que seja flexibilizada a regulamentação da distribuição de gás natural, de forma a permitir o suprimento de clientes a partir de gasodutos localizados em unidades federativas diversas da localização do empreendimento demandante, a exemplo que ocorre com potenciais consumidores no município de Extrema, em relação ao gasoduto existente em território do Estado de São Paulo. De autoria da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Em votação e requerimento. Senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 2.902-2019, em turno único, requer seja encaminhado à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, pedido de providência para que seja flexibilizada a regulamentação da distribuição de gás natural, de forma a permitir o suprimento de clientes a partir de gasodutos localizados em unidades federativas diversas das da localização do empreendimento demandante, a exemplo que ocorre com potenciais consumidores do município de Extrema, em relação ao gasoduto existente em território do Estado de São Paulo. De autoria da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Em votação e requerimento. Senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos à terceira fada da ordem do DIC, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa... Aqui o senhor vai votar na próxima, não é ou não? Aqui já voto. Bom, já pode votar. Requerimento em comissão, número 4.558, de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, e o deputado que este subscreve, requer a vossa excelente nos termos edimentais, seja encaminhada a senhora Márcia Cecília Borges e a senhora Sara Menberg, procuradoras do Ministério Público de Contos do Estado de Minas Gerais, os documentos, vídeos e as notas taggráficas da oitava reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade ouvir o presidente da CBMM, CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, Eduardo Augusto Airosa Galvão Ribeiro, sobre a exploração do nióbio pela Companhia Mineradora do Pirocloro de Araxá, com MIPA, considerando o conflito de interesse entre os sócios público e privado, com o DEMIG, CBMM, evidente na Auditoria de Recursos Minerais do Depósito de Nióbio em Araxá, realizado pela SRK, Constituição do Brasil Limitada, para conhecimento. Sala das Comissões, 25 de setembro de 2019. Deputado Guilherme da Cunha, vice-líder do governo. Em votação, requerimento, senhores deputados, que o aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Também assinado pelo deputado Guilherme da Cunha, o requerimento de número 4.559, de 2019. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que ele subscreve, requer a vossa selena os seus regimentais, seja encaminhada a senhora Márcia Cecília Bor e senhora Mara Menberg, procuradora do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, os documentos, vídeos e as notas aqui gráficas da sexta reunião ordinária dessa comissão, que tem por finalidade debater a exploração do Nióbio, realizado pela Companhia Mineradora do Piroclor de Araxá, Comipa, para conhecimento. de sala das comissões, 25 de setembro de 2019. Em votação, o requerimento, senhores deputados que o aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.560, de 2019. O deputado que ele subscreve, requer a vossa selena os seus regimentais, seja encaminhada a senhora Márcia Cecília Bor, a senhora Sara Menberg, procurador do Ministério Público... Está repetindo. Procurador do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, documento, vídeos e as notas que estão aqui grátis da segunda reunião extraordinária dessa comissão, que tem por finalidade debater a situação atual de exploração do Nióbio, realizada pela Comipa, Companhia Mineradora do Piroclor do Araxá, para conhecimento. Sala das comissões, 25 de setembro de 2019, assinado pelo deputado Guilherme da Cunha. Em votação, requerimento. Senhoras e senhores deputados, que eu aprovo e permaneçam como se encontram. Requerimento de comissão número 4.470, de 2019. Sendo isso, senhor presidente da Comissão Minas e Energia, o deputado que ele subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso V do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a importância da energia eólica na matriz energética mineira, bem como da desburocratização dos procedimentos de licenciamento desse tipo de geração. Sala das comissões, 25 de setembro de 2019. Deputado Oswaldo Lopes, do PSD. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo. Permaneçam como se encontram. Aprovado. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por esta comissão em 12 de setembro de 2019. Indago ao relator, deputado Ulisses Gomes, se está em condições de proceder à leitura do seu relatório. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes, para a leitura da apresentação do relatório. Relatório de visita da comissão de Minas e Energia. Finalidade. Conhecer o trabalho da comissão parlamentar de inquérito, a CPI da empresa Enel, da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que investiga supostas irregularidades na privatização da companhia energética de Goiás, antiga Celg, além da qualidade do serviço prestado pela sua sucessora. Visitamos, então, senhor presidente, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Em 19 de setembro de 2019, a Comissão de Minas e Energia visitou a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a Lego, com o objetivo de conhecer o trabalho da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, da Enel, criada para investigar supostas irregularidades na privatização da companhia energética de Goiás, a Celg, além da qualidade do serviço prestado pela sua sucessora, a companhia italiana Enel. O objetivo foi se preparar, desde já, com informações e experiências do Estado vizinho para debater a proposta anunciada e defendida pelo governador do Estado, Romeu Zema, de privatizar a companhia energética de Minas Gerais, a CEMIG. Estiveram presentes os deputados, repórter Rafael Martins, presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado Ulisses Gomes, membro da mesma comissão e autor do requerimento para a realização da visita, Alencar da Silveira Júnior e deputado Raul Belém. Foram recebidos pelo presidente da ALEGO, deputado Lissauer Vieira, e logo após se reuniram com o presidente da CPI da Enel, deputado Henrique Arantes. Os deputados mineiros fizeram, inicialmente, um relato da situação atual da CEMIG, alegando ser ela uma empresa de excelência, superavitária, com perspectiva de investir cerca de 3 bilhões de lucro, cerca de atingir cerca de 3 bilhões de lucros neste ano, mas que tem sua privatização proposta pelo governo do Estado de Minas Gerais. O presidente da CPI, deputado Henrique Arantes, iniciou, então, o seu relato sobre os trabalhos da comissão e suas motivações. Segundo ele, desde o início da década passada, a CELG se encontrava em precárias condições de funcionamento, pois seu patrimônio teria sido dilapidado por governos anteriores. Em 2009, iniciou-se um acordo de integralização de 10% das ações da companhia pertencentes àquele Estado pela Eletrobras, por um valor entre 2 a 3 bilhões de reais. O então governador Marconi Perillo cancelou o acordo que estava sendo celebrado pelo governador anterior e passou a negociar a federalização de 51% das ações da CELG para a Eletrobras. De acordo com o presidente da CPI Goiânia, este acordo posterior, que se concretizou em 2011, não foi positivo devido aos problemas políticos e gerou apenas cerca de 500 milhões para o Estado de Goiás. O parlamentar argumentou ainda que o uso da CELG como garantia para a realização de outros investimentos, tal qual o asfaltamento de ruas nos municípios de Goiás, contribuiu para piorar as condições financeiras e de operacionalização da empresa. Em seu segundo mandato, já em 2015, o governador Marconi Perillo começou a preparar a empresa para privatização com a venda dos 49% restantes das ações. Nesse contexto, a Eletrobras concordou em vender seus 51% da CELG distribuidora, CELG distribuição, com a manutenção do controle estatal sobre a CELG geração e a CELG transmissão. Quando foi colocado em votação na Assembleia, esse novo acordo previa a venda da CELG distribuições SA para a italiana Enel, pelo valor de pouco mais de R$ 2 bilhões, dos quais pouco mais de R$ 1 bilhão ficaria para o Estado de Goiás, bem como o compromisso da Enel de investir R$ 1 bilhão por ano durante os cinco anos de sua concessão. Após a explanação inicial, o presidente da CPI apontou os principais problemas enfrentados pelo Estado de Goiás e pelos consumidores goianes após a privatização da CELG. O Estado de Goiás é constituído por uma maioria de pequenos municípios com a população entre 8 e 12 mil habitantes. Antes da privatização, cada um desses municípios contava com o escritório da CELG e um veículo para atendimento da população. A Enel mudou esse modelo anterior e passou a focar nos grandes centros urbanos, fechando várias unidades do interior. Desta forma, as comunidades passaram a ter que esperar em média de dois a três dias para terem seus problemas resolvidos. Embora tenha melhorado a qualidade do atendimento na região metropolitana, o preço de energia aumentou bastante. Foram trocados os padrões antigos por outros mais modernos, o que resultou em um aumento significativo nos registros de consumo, além da cobrança retroativa. Desta forma, as contas de luz subiram entre 50% a 300%, Sr. Presidente. A Enel implantou atendimento exclusivamente automatizado por meio de ligações para um número com prefixo 0800, o que dificultou atendimento e a resposta e várias respostas às demandas do interior do Estado. O Estado de Goiás ainda tem um grande número de propriedades rurais sem energia elétrica. Ao focar os trabalhos preferencialmente nos grandes centros, a Enel abandonou os investimentos na ampliação da rede na zona rural, o que tem gerado grande contrariedade na população do interior. Com a privatização, o governo do Estado não possui mais qualquer governabilidade sobre o setor elétrico goiano, pois sua fiscalização, regulação e normalização são feitas em nível federal pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Também o Legislativo perdeu sua atuação política nessa área, o que tem gerado dificuldades, principalmente para as pequenas prefeituras que ficaram sem ter a quem recorrer para buscar a solução dos seus problemas relacionados ao mau atendimento dado pela empresa. Além disso, o próprio governador não consegue que a ANEL faça os investimentos prioritários para o desenvolvimento do Estado. Assim, entende o parlamentar que a população perdeu a sua representatividade junto à empresa. Nenhuma decisão importante é tomada no âmbito da ANEL de Goiás, mas em sua sede na Itália, o que torna os processos mais lentos e burocráticos. A ANEL não está cumprindo o acordo fechado quanto à privatização de investir pelo menos um bilhão por ano no setor elétrico goiano. A questão mais grave foi a descoberta pela CPI de que a ANEL estava mascarando os dados de investimento enviados para a ANEL. Isso porque para conseguir aumento de tarifa, a empresa tem de comprovar um determinado volume de investimentos. Ocorre que a ANEL estava somando como se fosse investimento próprio os recursos aplicados na rede por empresas privadas. A título de exemplo, o parlamentar citou o caso da empresa Girafas que estava fazendo um investimento de cerca de 1,5 milhão de reais para instalar uma loja em Goianésia. Para tanto, a ANEL exigiu do empresário o investimento de 16 milhões quase 10 vezes mais daquilo que ela ainda ia investir para que o fornecimento de energia necessária fosse implementado e oferecido à loja com a promessa de que esse valor seria ressarcido ao longo dos anos. A CPI apurou que o ressarcimento demoraria nada mais nada menos do que 160 anos para ser efetivado. Além disso, a ANEL declarava esse valor a ANEL como se fosse investimento próprio. Por fim, e ainda como exemplo de exigência de investimento feitas pela ANEL aos consumidores goianos, foi entregue aos deputados mineiros uma resposta da empresa ANEL a um processo de solicitação de carga de 1.000 kW feito por um parque fotovoltaico. Nesse documento, anexo a esse relatório, detalha e exige um investimento de mais de 45 milhões de reais para a efetivação da ligação. Esse documento segue em anexo para o relatório neste relatório da visita. Conclusão, seu presidente, a ANEL é hoje a maior empresa multinacional de energia elétrica, com atuação em 18 países. Trata-se de uma estatal de economia mista, da qual o governo italiano detém 51% do capital, devido à grande insatisfação da população goiânia, em especial a do interior do Estado, com o serviço prestado pela empresa, agravada pelo significativo aumento de tarifas, pela falta de investimentos e pelo não cumprimento dos acordos firmados durante o processo de privatização da CELG, é que motivou a instalação da CPI, que está caminhando para o final de seus trabalhos. Com o resultado dos trabalhos da CPI, os parlamentares que dela participam, esperam obter a elaboração de um novo acordo entre ANEL e o Estado de Goiás, que garanta os investimentos necessários para o desenvolvimento de 18 regionais e o cumprimento de acordos feitos da privatização. Os deputados mineiros convidaram os membros da CPI da ANEL para uma audiência pública a ser realizada na Comissão de Minas e Energia, o que foi prontamente aceito pelo presidente da Comissão Goiana. Essa audiência foi marcada para o próximo dia 31, amanhã, às 10 horas, dia 3 de outubro, amanhã, às 10 da manhã, aqui na Assembleia Legislativa, no nosso auditório Alencar, José Alencar. A visita cumpriu o seu objetivo, que foi de dar conhecimento aos parlamentares mineiros sobre eventuar circunstâncias que podem advir de eventual processo de privatização da SEMIG, como pretende o governo do Estado. Cabe agora à Comissão de Minas e Energia continuar seu trabalho do tema dentro de sua estrita competência regimental. Registrando ainda o deputado Fernando, que também nos acompanha, quero agradecer, tudo isso motivado pelo fato de que a ANEL é das principais empresas que têm manifestado interesse em comprar a SEMIG. Fato este, em que a gente tem um exemplo concreto de uma empresa que comprou lá e vem gerando diversos problemas, precarizando o serviço e aumentando a tarifa. Ou seja, um exemplo que não se deve ser seguido, mas que a gente foi procurar conhecer e amanhã, fruto desse trabalho todo, nós vamos ter uma audiência pública recebendo o presidente da CPI e o relator da CPI para aprofundarmos ainda mais nesse debate. É esse o relatório, senhor presidente. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Indago, senhores parlamentares, se algum assunto mais a ser tratado. Presidente, queria, mais uma vez, além de agradecer a vossa excelência, deputado Luiz Fernando, registrar o convite para que, tanto vossa excelência, quanto demais deputados e aqueles cidadãos e cidadãs que nos acompanham, tiverem interesse, amanhã iremos realizar uma audiência pública importante dessa comissão, onde iremos receber os membros da CPI de Goiás, que está averiguando a privatização da empresa de energia lá de Goiás, para que a gente possa ter um modelo, um exemplo a ser comparado naquilo que o governo do Estado de Minas Gerais pretende. Então, fica o convite, amanhã, quinta-feira, às 10 da manhã, no auditório José Lencar. Muito obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Convoca-se para a próxima reunião extraordinária, ser realizada amanhã, dia 3 do 10, às 10 horas, no auditório José Lencar, com a finalidade de debater a experiência de Goiás com a privatização da Companhia Energética de Goiás, Selge, com a presidência dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito criado para investigar supostas irregularidades na privatização da mesma e a qualidade do serviço prestado pela sucessora companhia italiana Enel. Determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.